Oi gente, tudo? O vídeo hoje é pra falar sobre piercing de novo, yay! Coloquei mais um piercing, tô aqui pra contar tudo pra vocês. Quem me acompanha no snap e no instagram já viu alguma coisa que eu já postei por lá, aliás é arrobaferkusma, se você não sai ainda, corre seguir porque lá é tudo em tempo real, mas é claro que eu gravei um vlogzinho pra vir mostrar tudo em detalhes pra vocês, então agora vocês vão acompanhar o vlog e eu já volto contar tudo com mais detalhes, beleza? Ó, eu diria que vai aparecer sim esse é o Tiaguinho que ainda não conhece, a gente vai colocar um piercing onde hoje, Tiaguinho? Na concha. Na concha da orelha. Um piercing na concha auricular, vai ser uma flor em ouro, tá? É uma joia de uma linha fina, tá? Onde você tem garantia de seis meses pelo estúdio, vitalícia pelo fabricante, a florzinha de ouro, ela é de ouro 14, tá? Com liga odontológica, onde embaixo tem dor de cobre, não vai te dar reações, não vai mudar a coloração da joalheria e as pedras sem ter conectado, tá? Ah, legal! A gente vai mostrar tudo pra vocês, quem ainda não conhece o estúdio que eu falo que é uma percão, olha aqui, ó. Tem tudo quanto é porcinho, tudo quanto é corto, tudo quanto é jeito. Olha esse nitro garmão. Eles podem fazer percender todas essas flores, a Prima explicou da outra vez. Olha isso daqui. Dá pra pôr essas florzinhas também, não é doza, sabia, gente? Pois é. Isso aqui é tudo topinho de nitro garmão. Olha essa pedra do palo, acho que é o nome, que brilha de uma cor diferente. Olha esse estúdio também, tá aí dentro da cancha da orelha, assim, não é doente. Olha as florzinhas, tipo, aqui ele vai colocar em mim, ó, que são as de ouro. Olha que pedrinha preta, né? Aqui tem a florzinha de moriço. E isso. Ó, gente, vai ficar dentro... Ui, encosta. Vai ficar dentro daquela marquinha ali. Ali é a concha da orelha. E essa maquiagem parece pra ser tijolo. Tô bonita? Vamos furar então, hein? Eu não vou perfurar ainda não, tá? Quando eu falo pra você, respira bem fundo, vai encher o pulmão de ar. Quando eu falo, solta, você vai soltar bem devagarzinho pela boca. Tá. Então, você vai segurar o ar, tá? E vai soltar quando eu falo, solta devagarzinho pela boca. Tomando bastante tempo pra soltar todo o ar, tá bom? Tá. Então, vai lá com ele. Respira bem fundo. Isso. Segura. Solta devagarzinho pela boca. Então, vamos lá. Respira bem fundo. Isso. Segura o ar. Solta devagarzinho pela boca. Já perfuramos. Vamos fazer passagens sujas de joaderia. Então, gente, o piercing que eu coloquei foi esse daqui na concha da orelha. Essa florzinha, tão vendo? Ela fica ali dentro e atravessa como um piercing normal. Ó, vocês tão vendo ele aqui atrás, sobrandinho? Então, vou falar sobre a dor primeiro. Eu achei meio parecido com o do septo, porque é durinho, né? Mas é muito rápido. E o Thiaguinho é o profissional que consegue me deixar mais tranquila no mundo, assim, porque eu sei que com ele é 100% sucesso. Então, ele acalma você e fala assim, ó, a gente vai respirar assim, na hora eu peço, você segura o ar e na hora que eu falar, já você vai soltando o ar pela boca e nisso aconteceu o furo e você perdeu a oportunidade de entrar em desespero, sabe? Então, foi bem tranquilo, foi super rápido, acho que nem sangrou nem nada e o furo mesmo pra mim não doeu tanto. Depois, ele fica doloridinho. Vocês sabem como é que é a orelha, né? Quem tem piercing normalmente já tentou algum na orelha, a orelha normalmente é o lugar mais chatinho pra cicatrizar e que mais incomoda, porque na hora de dormir costuma incomodar e tal. Eu achei engraçado que sim, na hora que furou não doeu, depois ficou latejando bastantinho e por ser um pininho maior, já vou explicar isso, na hora que eu vou arrumar o cabelo, às vezes eu bato. Mas não tá muito dolorido e ele não inchou. E não me incomodou também na hora de dormir, não. Porque eu acho que é porque não fica tão aqui na parte de fora, sabe? Então é mais difícil de enroscar, de ficar batendo, coisa assim. Então ele não me incomodou. Como eu mostrei pra vocês, a pecinha ainda tá sobrando atrás do pininho, o pininho é de titânio, tá? Eu já vou explicar mais da joia, mas o pininho tá sobrando um pouquinho atrás porque tem que ter esse espaço pra inchar também. Quando eu tiver com um mês e meio com o piercing, eu volto lá, o Tiaguinho olha, na verdade tem que voltar antes pra ele ver se tá tudo ok, mas eu volto lá, o Tiaguinho olha e coloca uma joia menor, se já tiver tudo ok, coloca o pininho menor, a frentezinha continua igual. Mas então não chegou a inchar ainda assim, eu acho que tá bem tranquilo. O cuidado dele é limpar ele só com cotonete com soro fisiológico. Tá bem tranquilo de cuidar e como eu falei, ele não tá me incomodando pra dormir, pra nada. Eu achei extremamente delicado, muito bonito. Isso também é um detalhe, quem conhece o Tiaguinho e já já foi lá, sabe que ele tem vários tipos de joias, todas as joias lá são de qualidade, mas ele tem uma linha mais fina que é de ouro e zircone e tal. Eu vou ler aqui pra vocês, mas enfim, fica mais delicado ainda porque é uma joia mesmo, sabe gente? Daí tem garantia e tudo mais. Antes de falar mais sobre a minha joia, eu vou falar do valor, gente, que vocês sempre me perguntam e eu sempre esqueço de falar. Pra essa perfuração, os valores começam de R$70 até R$320, R$350. Isso é tudo do valor da joia, isso é aplicado com a joia. Então vai depender da joia que você escolher. Como eu falei, ele tem todas essas linhas, tem umas versões diferentes, tem uns topos diferentes, tem topo de brilhinho assim, mas essa é a linha mais fina mesmo de... Ai, muito delicado, gente, isso é princesa. Eu vou falar pra vocês um pouquinho da joia, tá? São as joias finas, são em ouro 18 e 14 quilates, fabricação brasileira e daí elas têm a garantia de seis meses pelo estúdio Vitalícia e pelo fabricante. Pedras, elas são naturais e tem naturais e sintéticas. A minha, ele tá com a haste de titânio, como vocês viram, que é prateadinha, mas porque eu acho que a gente vai trocar depois ainda mesmo, pra essa que fica sobrando. E a flor é em ouro 14 quilates com pedras de zircônia cúbica, que é uma pedra sintética, que é pra se assemelhar ao diamante. Mas então, é uma joia, tá? E ela tem garantia, então é uma coisa diferente mesmo. Quando você chega lá, você olha aquela letrinha, você já fica bobo. Tem clicker também, que é de ouro, e você vê que fica mais delicado, sabe? Por mais que ainda seja grande, uma joia chamativa e pá, elas são muito delicadas. Vou deixar uma foto agora aqui da minha joia, então, pra vocês, da perfuração já. E vou deixar alguns outros modelos que eu mais gosto, guias maravilhosos, de orelha, de nariz também, dessa linha de joias finas pra vocês conhecerem, tá bem? Então, gente, é isso. Tô com essa joia maravilhosa agora. E é muito legal porque, ó, de frente ela aparece. Mesmo sendo delicado e tal, aparece ainda mais que o meu surface. Então, quem acompanha aqui no canal já viu, eu costumo sempre ir lá no Tiaguinho, eu já deixei o link em contato e vou deixar de volta. Vou deixar a arroba dele no Instagram passando agora. E eu vou deixar o link do Facebook aqui no box de informação. Gente, eles enviam pra todo o Brasil, vocês podem comentar quando vocês entrarem em contato, comenta que vocês viram aqui no canal, que vocês viram comigo, que talvez vocês consigam um descontinho. E eles enviam pra todo o Brasil, até pra fora do Brasil. O Tiaguinho comentou que eles estão conseguindo fazer agora. Então, assim, pra vocês conhecerem as joias, tem coisas que eles nem tem lá no balcão mesmo, mas eles encomendam e chega super rápido e é tudo de muita qualidade. Então, é o lugar que tem tudo e mais um pouco, assim, que você não encontra. Tem outros lugares aqui do Brasil que eu sei que também não tem essas joias. Então, eu queria muito agradecer a Pri e o Tiaguinho. Eu amei o piercing, como sempre, aliás, e parabéns pelo trabalho de vocês. É incrível e eu sempre vou indicar com toda certeza. Então, é isso, gente. Esse é meu piercing novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei pra vocês da dor, do cuidado. Falei da joia, do valor. Tá certo? Vocês acompanharam aí a colocação. Acho que tá tudo falado, não é mesmo? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu falo, eu explico pra vocês. Se tiverem alguma dúvida mais técnica, vocês já sabem o Instagram do Tiaguinho. Vocês podem conversar com ele também. ele é super legal. Tem a Pri também, que vocês podem conversar com ela. E eles tiram qualquer dúvida de vocês, tá bem? Então, um beijo, gente. Não esquece de clicar em gostei nesse vídeo, porque olha que coisa mais maravilhosa de princesa. E até o próximo vídeo, gente. Beijo, tchau!